Eu sou Daiane, técnica de enfermagem, trabalho aqui na Policlínica e estou trabalhando na vacinação do Covid. Gostaria de aproveitar o momento para convidar a nossa população. Estamos vacinando idosos a partir de 87 anos e estamos aqui com o nosso drive-thru. É o terceiro em menos de 15 dias e está sendo um sucesso. Então a gente gostaria de convidar a nossa população para que compareça. E os idosos que não puderem ir por algum motivo, a gente está realizando a vacinação a domicílio, que está sendo feita todos os dias, com vários roteiros e contemplando todo o município. A partir de agora a gente está vacinando a população de 87 anos e a partir do momento que recebermos mais doses, iremos baixar a faixa etária até contemplar toda a nossa população.